Olá, boa noite. Já está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Aqui a gente sempre trata, todos os dias da semana, nós tratamos de defender os direitos que nós temos e de esclarecer aos telespectadores sobre os direitos, sobre as dúvidas que eles têm, sobre os direitos que nós temos. Está bem? Vocês podem mandar, porque esse é um programa de utilidade pública, você pode mandar uma uma carta, uma pergunta qualquer para o nosso e-mail ou pode mandar também para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses assuntos chegará aqui no programa e nós teremos o prazer enorme de apresentar a vocês. Todas as perguntas que chegarem aqui serão respondidas e elas estarão aqui durante vários dias à espera de chegar à ordem, pela ordem de chegada. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então é muito fácil. Vocês apertam ali no site da TVE e vão clicar ali onde diz TVE ao vivo. Daí vocês assistem em qualquer lugar, inclusive pelo telefone, se vocês quiserem. Está no médico, está esperando o médico ficar assistindo o Consumidor em Pauta. Eu quero agradecer muito à equipe técnica da TVE que nos deixa, que nos permite ficar no ar durante todo esse tempo, através da internet. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente sério. Todos os assuntos aqui são sérios, eu sei. Mas esse é um assunto muito sério, porque abrange uma grande parte da população. Nós vamos tratar de direito imobiliário. E o tema de hoje será locação residencial. Para falar sobre locação residencial, eu tenho aqui comigo o doutor Ricardo Waldman. Boa noite, doutor Ricardo. Como vai? Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores. Obrigado novamente pelo convite. Espero aí poder atender, tirar as dúvidas dos consumidores, ou poder ilustrar um pouco mais do que se trata a questão das locações. Fico à disposição, Machado. Essa gravata aí não fala português, não estou sabendo, mas deixa assim. Eu vou dizer que é uma gravata muito bonita, é um verde muito bonito, que o doutor Waldman estava usando. Doutor Waldman, nós queríamos saber o seguinte. O que é locação residencial e o que são os contratos de locação? Então, Machado, o que é um contrato de locação? Ele é o instrumento pelo qual se definem as obrigações entre duas pessoas, o locador e o locatário. Onde um vai disponibilizar um imóvel, onerosamente, obviamente, a um segundo, ao locatário. Para que essa pessoa tenha o gozo e o uso desse imóvel mediante cumprimento de determinadas regras pré-estabelecidas. Regras essas para ambas as partes. Esses contratos, eles não precisam ser obrigatoriamente inscritos, pode ser um contrato verbal, sem problema nenhum, o que não é o mais indicado. Mas, normalmente, eles são inscritos e podem ser residencial, não residencial ou também por temporada. Eu te diria, para completar essa tua pergunta, que eles devem ter quatro ou cinco elementos básicos, que é a permissão da cessão de uso e gozo, tem que constar no contrato, que a coisa seja infungível, ou seja, não pode ser um objeto que vá perecer com o tempo, tem que ser permanente. Tem que haver uma retribuição, tem que haver o pagamento de um aluguel, porque, senão, ele passa a ser um comodato gratuito. E tem que estar estipulado também uma temporalidade, tem que ter um prazo estipulado ali, pelo menos um prazo mínimo. Mas, basicamente, é isso que é um contrato de locação. Doutor Ricardo, me diga o seguinte, antigamente, a gente tinha um problema muito grande, tem até hoje, eu acho, para conseguir um fiador para o contrato de locação. Surgiram os seguros de locação aí, e as coisas parecem que ficaram mais ou menos, não melhorou muito, mas melhorou um pouco. Hoje não existe mais a figura do loca... daquela pessoa que é fiadora do contrato? Não, existe ainda. Só que é muito mais fácil hoje fazer um seguro-fiança, paga ali uma taxa referente ao valor da locação. É muito mais tranquilo do que o constrangimento ter que pedir para um parente, para um amigo, e ele ainda te negar a fiança e causar um transtorno familiar ou dentro da amizade. Mas a grande parte do deslocatício hoje é pelo seguro-fiança, sem problema nenhum. Paga em parcelas, e ele se renova automaticamente, é muito mais prático. E mais seguro também para o locador, é mais fácil ele acionar o seguro do que ter que executar o fiador. Aquele negócio de entregar a residência conforme recebeu a locadora, a seguradora tem algum tipo de ingerência sobre isso ou não? A ingerência não. Havendo um dissenso, havendo uma discussão sobre a entrega do imóvel, as condições que o imóvel está sendo locado, o locador não aceitando, aí ele terá que ingressar em juízo e sendo o locatário condenado a fazer os reparos, você é chamado a seguradora, a seguradora faz, ou pode também, através de imobiliária, por exemplo, chamar direto a seguradora, aciona direto a seguradora, manda lá um perito para avaliar as condições de imóveis, do imóvel, e ela vai fazer o reparo ou ressarcimento financeiro para o locador. É muito mais prático. Muito mais prático. Deixa eu seguir aqui nas perguntas que eu tenho aqui no meu roteiro, doutor Ricardo, que é para fazer para o senhor. Quais as principais regras do contrato de locação residencial? Residencial. Bom, vamos lá. Primeiramente, ele tem que ter a qualificação das partes, identificação de quem é locador e de quem é o locatário. Depois, tem que haver a descrição do imóvel. Isso aí vai dar uma clareza e uma segurança para o locatário. Tem que estar determinado se a locação para fins comercial, residencial ou temporário. Tem que estar estipulado. Conservação do imóvel. Valor da locação. São as garantias que serão prestadas para garantir esse contrato. Prazo da locação. E também a previsão dos reajustes e não menos as cláusulas penais, que são as imposições de multas para ambas as partes, o que vai garantir também o tempo de vida do contrato e a garantia do imóvel e a segurança de ambas as partes. O doutor Ricardo, eu gostaria de saber o seguinte. O que é locação temporária? Ok. A temporária, como diz o nome, é por um período e mais comumente usada hoje é essa aí para férias, por exemplo. A locação de férias ela é por um período muito curto, 30 dias. Então, ela tem umas características um pouco distintas da locação, da locação, como se diz, residencial. Então, ela tem várias características que se distinguem da residencial e da comercial. Mas é essa que se aluga na praia ou por esses sites de locação de imóveis. Bom, por ser um contrato mais curto por um tempo determinado, aí as precauções devem ser um pouco maiores ou não? Sim, são maiores. Pode haver também uma imposição de uma calção prévia para garantir ao locador. Hoje, nós temos o problema com uma determinação do STF que possibilita aos condomínios vetarem a disponibilização do imóvel para locação temporária. Isso aí veio atrapalhar um pouco as relações, né? Mas elas podem exigir garantias diferentes das locações residenciais? Sim. Mas, normalmente, o pessoal disponibiliza um imóvel próprio para isso, né? Não é de uso. Na Europa, é bem comum o morador sair por um período. Eu costumo viajar e locar sempre por esses sites. O morador sai, vai para a casa de um parente ou de um familiar e disponibiliza. Então, os bens pessoais deles estão ali no imóvel, né? Então, a vistoria é mais complicada. Me diga uma coisa, doutor Ricardo. Quais os direitos e deveres do inquilino locatário durante a vigência do contrato de locação? Sim. Então, os deveres. Primeiro, pagar o aluguel pontualmente. São os deveres dele. Além dos encargos de locação que constam lá no contrato, como IPTU, condomínio, algumas outras taxas, as despesas ordinárias, né? Esse é um dever do locatário. Também utilizar o imóvel conforme determinado no contrato. Por exemplo, se houver impedimento da sublocação, ele não pode sublocar o imóvel para outro, né? Ou o imóvel estritamente residencial, ele não pode constituir uma empresa dentro do imóvel ou utilizá-lo para fins comerciais. Monter, por exemplo, o imóvel em boas condições de uso, limpeza, pinturas, reparos, devolver o imóvel nas mesmas condições no estado em que ele recebeu, e essa é a parte mais problemática da relação. Pode falar, Marcio. Não, não, não. Eu estou só esperando que o senhor termine para dizer que nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Mas o nosso intervalo... Ok, que é isso? Pode falar, doutor. Então, eu vou direto aos direitos também, que seria a rigidez contratual, o contrato, ele não pode ser autorado durante a relação, a não ser em comum acordo, né? É uma segurança que o inquilino vai ter. O pacto dos reajustes, ele já sabe qual é o reajuste que será utilizado para fazer as alterações dos aluguéis. também receber o imóvel em condições de habitabilidade, a proteção contra causas abusivas, é lógico, isso será feito em juízo, e a garantia, o mais importante, garantia do uso pacífico do imóvel, ou seja, que o inquilino saberá que não terá constantemente a perturbação do proprietário, querendo visitar o imóvel a todo tempo, promover obras constantemente, tirando o sossego do inquilino, né? Essas seriam os principais direitos. Nós vamos falar, falamos até aqui do inquilino, vamos falar um pouquinho do proprietário depois do nosso intervalo. Mas o nosso intervalo é bem rápido, é só o tempo que o senhor tomar um golinho d'água, doutor Ricardo. O senhor vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito imobiliário, estamos tratando dos aluguéis. O assunto hoje é locação residencial. Se você quiser mandar uma pergunta para cá, vocês podem mandar através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Qualquer uma dessas, qualquer um desses endereços fará com que as perguntas cheguem aqui e a gente possa responder a todos vocês, esclarecer ou não as dúvidas que vocês têm. Se as dúvidas não ficarem bem esclarecidas, por favor, escreva novamente. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, basta clicar ali no site da TVE e ir até onde diz TVE ao vivo. Aí vocês clicam e assistem em qualquer lugar. está bem? Doutor Ricardo Waldemann é que está respondendo hoje sobre os direitos sobre a locação residencial. Nós falamos muito sobre o inquilino locatário e agora vamos falar um pouquinho sobre o proprietário. Quais os direitos e deveres do proprietário locador durante a vigência do contrato de locação, doutor Ricardo? Então, os deveres é entregar o imóvel pronto para uso. Também se responsabilizar por problemas anteriores à locação. Ele não pode entregar o imóvel com vícios do antigo inquilino e repassar essa obrigação para o novo inquilino. ele deve também informar todas as condições do imóvel, isso é feito através da vistoria, fornecer os extratos de pagamento, o proprietário tem a obrigação de pagar todas as taxas extraordinárias de condomínio, não só de condomínio como do imóvel, inerentes aos concertos e obras. e essa é uma parte importante e casualmente hoje eu recebi também um condomínio aqui de um cliente onde a administradora está cobrando nesse mês manutenção uma parcela de 5 no valor de 159 sobre manutenção mas manutenção de que? Isso não pode vir no extrato de condomínio tem que ver aqui tem que vir especificado a que se refere se é extraordinário se é ordinário até porque o prédio está em reformas e as reformas é de competência do proprietário e não do inquilino certo? São reformas estruturais então possivelmente ali tem um erro então o proprietário tem que pagar tem que se responsabilizar pelas taxas extraordinárias tipo essa e emitir os recibos com todas as especificações também se responsabilizar por problemas no imóvel que não tenham sido causados pelo uso do imóvel problemas estruturais como eu disse antes é de competência do proprietário também eu diria fala não, não pode falar estou apenas esperando eu pensei que tinha uma dúvida sua ok também de direito tem direito do proprietário receber os locatícios receber o imóvel no mesmo estado em que foi entregue a locação ter a garantia do pagamento a garantia dos pagamentos mediante uma fiança ou calção ou seja qual for a garantia o direito a devolução do imóvel ao final da locação no estado em que foi entregue e esse recepimento fim dado o contrato ou via judicial é uma garantia que o proprietário tem e também da mesma forma que o inquilino tem a própria proteção contratual das regras da imutabilidade das regras que o judiciário também não poderia estar alterando as regras do contrato falando em contrato residencial e falando em obras eu vou lhe dizer o seguinte aconteceu comigo hoje no meu apartamento eu moro num apartamento num condomínio e em cima do meu evidentemente que tem algum outro apartamento estão renovando o apartamento todo lá e hoje quando a minha menina entrou no banheiro viu que jorrava água lá de cima é que o cara no abrir a parede estourou um cano então começou a jorrar água de tudo que é cano quem tem a obrigação de fazer isso é aproveitar do apartamento sobre o meu isso exatamente e não só reparar fazer o conserto mas reparar todo o dano que ele te causou teve algum prejuízo algum mobiliário alguma coisa assim ele tem que reparar esse dano também não é só estancar o vazamento não que barbaridade estou eu lá hoje com uma água que é um fiozinho d'água mas está tudo bem quando e quem pode residir rescindir o contrato de locação antes do prazo doutor Ricardo Valdo olha ambas as partes o locatário pode por uma infração do contrato por parte do locador não prover as reformas no imóvel as reformas necessárias ao imóvel ele pode rescindir se por exemplo ou se ele estiver fazendo uma o proprietário tiver que fazer uma obra no imóvel se durar por exemplo até 10 dias ele pode fazer um abatimento do aluguel se for acima de 30 dias o prazo dessa obra o locatário pode rescindir o contrato sem qualquer aplicação de multa se ele também tiver uma mudança do local de trabalho por força do empregador ele também pode rescindir sem problema nenhum se o imóvel for pedido por um órgão público por uma desapropriação também ele pode rescindir houver um perecimento do imóvel essas são as situações básicas em que o inquilino pode rescindir sem aplicação da multa contratual existem outras especificidades existem pessoas que estão locando para a residência e acabam acho que talvez por culpa do que aconteceu no Brasil no mundo inteiro acabam fazendo da garagem um comércio isso aí é permitido doutor Ricardo ou não? não é permitido porque o contrato se a previsão contratual para fins residenciais então é somente para moradia ele não pode fazer do local criar um CNPJ naquele local e fazer uma atividade comercial poderia se ele conversasse aí com um locador e pedisse uma autorização mas a princípio não pode quer dizer que se ele fizesse que nem você faz em São Gabriel fosse lá e conversasse com o dono podia ser até que desse exatamente não é tão fácil assim eu diria porque se o imóvel tem fins de moradia na hora de pedir uma alvará na prefeitura talvez ele tenha problema locador entendeu o locador não é um locatário porque o imóvel é para fins de moradia mas é possível tentar mas é uma infração contratual vou fazer uma pergunta aqui exatamente dentro do nosso assunto penalidades que existem por descumprir as cláusulas contratuais sim quais são as penalidades aplicação de multa tudo previsto em contrato as cláusulas penais estão todas elas previstas em contrato normalmente aplicação de multa três vezes o valor do aluguel normalmente ela é estipulada assim pega o valor do aluguel divide pelo número de meses do contrato e esse valor multiplica pelo valor que falta para encerrar o contrato e aí se dá a rescisão do contrato se dá a rescisão do contrato quando acontece esse tipo de coisa exatamente me diga uma coisa doutor Ricardo e a pessoa que pega o imóvel é locador do imóvel eu sou eu sou eu sempre confundo locatário com locatário com locador locatário é o que é o que está morando lá é o inquilino é o inquilino bom então tá então se o inquilino pega e leva para morar na sua casa vai sublocar duas três peças porque a casa é grande vai sublocar para três pessoas isso pode? não normalmente os contratos residenciais não há permissão da sublocação isso é de praxe agora se houver essa possibilidade ele pode sem problema nenhum serão duas relações contratuais aí certo? do locatário com o proprietário e do sublocador com o locatário mas em tese é proibido isso já é suficiente para rescindir o contrato com a aplicação de uma multa também doutor Ricardo Waldman tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui e esclarecer as dúvidas que as pessoas têm sobre locação residencial é tudo isso aí que o doutor Ricardo Waldman disse e às vezes tem um pouco mais também mas são basicamente essas aí as dificuldades que existem na locação residencial volte sempre doutor Ricardo seu tempo aqui está aberto as portas estão abertas para o senhor tá bom? muito obrigado eu agradeço muito obrigado eu agradeço pena que é curto é muito pouco tempo né? meia hora só mas eu fico à disposição dos telespectadores o que precisarem mandarem perguntas estarei à disposição muito obrigado pelo convite lembrando a vocês que amanhã nesse mesmo horário eu estarei aqui de volta para apresentar mais um consumidor em pauta a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá e até lá Tchau.